Quando eu tinha 11 anos, eu pesava mais ou menos 4 quilos a menos do que eu tô pesando hoje, aos 16 anos. Pois é, seja bem-vindo ao meu diário de emagrecimento. Oi amiga, se você não me conhece, prazer, eu sou a Paula Letícia. Se você já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui trazendo o meu primeiro diário de emagrecimento. Eu sei, eu sei que eu deveria ter feito isso antes, eu sei que eu deveria ter vindo aqui, atualizado, gravado tudo isso. Só que durante esses 6 meses do processo de emagrecimento, eu tive que lidar com muitas coisas. Eu tive que lidar com uma nova aprendizagem, uma nova rotina. E por mais que eu adore vocês, por mais que eu adore fazer isso aqui, por mais que eu quisesse fazer isso aqui, eu precisava realmente me concentrar naquela fase, em cada fase, porque é uma mudança muito brusca. Vem refletindo muito nesses últimos meses, sobretudo na minha vida, porque eu sempre estive acima do peso, sabe? Desde que eu era muito pequenininha, eu não fazia a menor ideia do quanto estar acima do peso me prejudicava no quesito de qualidade de vida. Olhando pra trás, isso me deixa muito triste, às vezes até sento e choro. Porque assim, é muito ruim lembrar que eu não conseguia fazer as coisas simples da vida, sabe? Como arrumar casa, ir no mercado, caminhar, brincar com meus filhos, fazer minhas unhas dos pés. Foi coisas que eu fui deixando de fazer, a qual meio que eu não admitia que eu não conseguia mais. E colocava sempre culpa em outra coisa, pra não ver ali realmente o que estava acontecendo. Então, pra mim, essa parte é uma parte bem pesada de ser lembrada. Quando eu comecei a minha jornada, eu estava com 124 quilos. Quando eu subia na balança, isso me assustava bastante. E agora está com 75 quilos, né? Já indo aí pra 74. Cara, é impressionante. Impressionante, porque acho que a última vez que eu tive esse peso, eu tive até uns 12 anos. Porque eu achei uma caderneta minha, que eu nem sei mais onde que eu coloquei. Deve ter guardado alguma página de documento. Que tinha ali meus pesos até 11 anos de idade. E eu pesava quase 72 quilos. 71 e alguma coisa. Eu falei 4 quilos de diferença no começo do vídeo. Porque eu estou aí calculando que eu estou entre 75 e pouco, né? Que foi a minha última pesagem, como postei lá no meu Instagram. Mas se a gente for colocar aí mesmo na ponta do papel, a diferença é bem feca. Mas graças a Deus, né? Consegui eliminar aí quase 50 quilos. E agora? Agora eu estou passando por uma fase da vida nova, né? Tudo novo. Me redescobrindo. Compreendendo porque que tinha certas vontades ali. A qual eu não conseguia realizar. Porque eu tinha muita disposição devido ao excesso de peso. E hoje eu estou viva, sabe? Hoje eu penso e eu faço. E é muito bom. Eu acho que a melhor parte do emagrecimento foi poder voltar a ser dona de mim. Sabe? Ir no mercado. Ir andar por aí, bater perna. Brincar com os meus filhos. Ter disposição de arrumar a minha casa. Sem precisar ficar dependendo dos outros. Ficar dependendo, pedindo ajuda. Chorando, me frustrando. Conseguir voltar a fazer as coisas sozinha. É muito bom. Vambora. Aproveitando a bonada para atingir o meu cabelo. Vim no mercado. Você está aumentando aí o... Dei uma olhada para ver se tem enê. Não tem enê. Levando um frango para mim. Frango para mim. Pãozinho para eles. Talvez eu leve isso aqui. Base da sopa pronta, tá? Aí é que eu posso depois refogar uma carnezinha. Um frango e misturar nela. Cara, eu estou muito feliz por uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples, mas tão simples na vida. Consegui arrumar as gavetas do meu guarda-roupa. E como aqui o closet é pequenininho, ó. Aqui, ó. Parede. Guarda-roupa. Não dá nem para esticar os dois braços. Eu não conseguia ter movimento aqui para fazer isso. Para mim, essa foi a melhor parte. Não tem a ver com estética. Não tem a ver com beleza. Tem a ver com qualidade de vida. E eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com a qualidade de vida que eu tenho agora, sabe? E eu não quero perder isso. Eu ainda não cheguei no peso ideal, né? O meu cirurgião falou que meu peso ideal seria uns 62 a 65 quilos. E eu estou com 75, então parece que falta aí em torno de uns 10 quilos. Ou um pouquinho mais para eliminar. E agora a jornada vai ficar um pouquinho mais difícil. Porque passou seis meses e a gente foi liberado. Aí para comer de tudo, né? E eu confesso que essa parte me assusta um pouco. E aí eu resolvi manter a dieta. Eu resolvi manter a dieta. Porque nesse tempo todo eu venho refletindo muito sobre essa coisa de voltar à vida normal, sabe? Mas confesso para você que não estou sentindo a menor ansiedade para voltar a comer de tudo. Eu acho que durante esses meses é uma coisa que eu venho trabalhando muito na minha cabeça. Eu sempre vejo as pessoas falando assim, Ah, a vida vai voltar ao normal, porque a vida vai voltar ao normal. E para ser sério, eu não quero que a minha vida volte ao normal, né? Porque o meu normal era comer minhas emoções. Eu comia quando eu estava feliz. Eu comia quando eu estava triste. Eu comia quando eu estava entediada. Eu comia quando eu estava irritada. E eu não quero voltar. A compulsão vai estar sempre aqui. E se eu permitir criar gatilhos, né? Para isso, eu me permitir perder esse controle. Eu posso voltar para onde eu sair, sabe? E eu não quero isso. Não quero. Quero continuar aqui, manter a mente reta, a minha vida regrada. Essa nova rotina de alimentação que eu nem encaro como uma dieta, sabe? Eu encaro como uma nova rotina. Um novo jeito de se alimentar e que está me fazendo muito bem. Esse novo estilo de vida, né? Esse estilo de vida fitness é um estilo que você precisa estar sempre investindo para poder manter ali a qualidade. No começo, a gente sempre vai fazendo com o que tem, né? Sempre vocês vão me ouvir falando isso aqui. Que a gente precisa começar, iniciar com o que tiver. E aí depois a gente vai melhorando. Vai tendo melhorias e qualidades. Por falar em realidade, uma das coisas da minha realidade agora, para esse novo estilo de vida meu, é que eu não tenho condições de estar me proporcionando e investindo aí um plano mensal de academia, sabe? Para mim fica muito pesado, porque eu trabalho com artes digitais. Estou voltando agora com artes digitais pela internet, trabalho como designer. Mas também trabalho aqui com vocês. E esse trabalho aqui do digital, eu não tenho uma renda fixa ainda, sabe? Para me proporcionar certos tipos de coisas. Então, eu preciso ir juntando meu dinheirinho para investir em áreas como, por exemplo, minha cozinha. Que está precisando de equipamento, como forno, processador, litificador, sabe? Precisa também de dar uma reformadinha ali, porque minha cozinha é horrorosa. Muito feia, gente. Minha cozinha, meu Deus do céu. E hoje, como é uma parte que faz muita, muita parte da minha vida, né? Ali é o coração onde tudo funciona. Eu preciso estar dando prioridade para ela, sabe? Para ela poder estar me dando suporte e me mantendo aí nessa alimentação saudável. Então, para mim quanto minha família, graças a Deus, eles também entraram nessa onda comigo. E está sendo incrível. Mas a minha realidade é essa e eu não vou deixar de continuar, não vou abandonar esses tipos de vida por conta disso, sabe? Então, eu escolhi fazer exercícios em casa. Eu escolhi fazer aqui um cantinho para me fazer minha ginástica, para me fazer as minhas atividades físicas, meu alongamento, minha meditação, sabe? Porque é tudo na vida, a gente dá um jeito. Dá para a gente se virar com o que tem. Mas é isso, amiga. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like se teve alguma dúvida ou passou pela mesma coisa, se identificou com alguma coisa. Comenta aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo sobre o diário do meu emagrecimento. Um super beijo. Tchau. Tchau.